Olá, aqui é Robert Vitório. Gostaria de lhe apresentar o plano de compensação de Atomi. O sistema de marketing de Atomi é bastante diferente de outras companhias. A missão de Atomi é converter-se em um centro de distribuição global. E como vai fazer e já está fazendo isto? Impactando o mundo através de uma robusta plataforma de e-commerce, com vídeos e materiais de treinamento. Tudo é muito fácil. Você acessa a loja, faz seus pedidos online e os produtos chegam em sua casa pelo correio. Há mais de 10 anos, a Atomi faz seus produtos em parceria com a Coma BNH. Quando você acessa o site da Atomi, encontra uma excelente linha de produtos para cuidar de sua saúde. Na área de cosméticos, então, nem se fala. Faça uma pesquisa e veja como os produtos da Atomi são realmente bons. Mas atenção! Somente pessoas cadastradas gratuitamente poderão fazer compras na plataforma Atomi. A empresa oferece ainda produtos para cuidado pessoal, para o lar, eletrodomésticos, panelas e também alimentos. A Atomi alcança quase todas as necessidades das pessoas, com qualidade absoluta e preço absoluto. Além de ter produtos que são incomparáveis, a Atomi vende a um preço imbatível. Fique certo disto! Qualidade absoluta e preço absoluto é a filosofia da Atomi. Os negócios tradicionais estão ficando para trás. Estamos na era da inovação e da tecnologia. O comércio eletrônico, ou e-commerce, fatura hoje bilhões em todo o mundo. E a Atomi está neste mercado há anos. As transações feitas no portal da Atomi são seguras e o modelo de negócio da empresa, além de único, é de alto potencial para os seus associados. E o melhor, é totalmente grátis. Ou seja, você não precisa pagar nenhuma inscrição para comprar ou empreender com a plataforma Atomi. Você não paga mensalidade e nem anualidade. Não paga taxa alguma por suas compras. E não tem que fazer estoque ou compras obrigatórias. Na Atomi, não tem pegadinhas ou cadeados. Atomi é uma empresa sul-coreana que faz muito sucesso em vários países. E agora é a vez do Brasil. A plataforma oferece um excelente plano de marketing global para quem deseja promover os produtos e o negócio Atomi. O que significa isto? É que estamos atrelados a uma organização que tem um alcance mundial. Oferece um programa enriquecedor. Na Atomi, você aprende como dar início e conduzir uma rede de consumo inteligente que se automultiplica e muda completamente o rumo do seu negócio individual. Ao se registrar gratuitamente em Atomi, você adquire um código internacional, que servirá tanto para fazer compras como consumidor, como para tornar-se um grande empreendedor. Quem faz o negócio Atomi recebe os benefícios de um plano de compensação revolucionário e que é estruturado a partir de um link único, mundial e de nível ilimitado. Ou seja, paga em todos os níveis. Aqui o derramamento acontece nas duas pernas e vem de várias partes do mundo. Existem duas fontes de renda para quem quer ser um empreendedor Atomi. A primeira forma é a comissão geral, que é calculada diariamente e paga semanalmente, a partir de uma pontuação que vai acumulando. E a segunda é o bônus de maestria, que é calculado quinzenalmente a partir do seu desempenho como empreendedor Atomi. Vamos falar então da comissão geral. É preciso entender que cada produto disponível na plataforma Atomi recebe uma pontuação exclusiva, os chamados pontos de valor. Veja nesse exemplo. Na Atomi, você transforma as compras do seu dia a dia e também das pessoas que entram abaixo de você em pontos de valor, os quais lhe ajudarão a realizar os seus sonhos. Existem dois tipos de pontos de valor no plano de compensação Atomi, os pessoais e os grupais. Veja agora a diferença de cada um deles. Os pontos de valor pessoal são aqueles que são feitos a partir das compras realizadas por você mesmo ou com o seu código internacional. Na medida que você vai fazendo suas compras, a plataforma vai acumulando automaticamente esses pontos para que sejam transformados em comissões e bonificações de acordo com a tabela do plano de compensação Atomi. O importante é que você seja um consumidor leal e consuma utilizando o seu código. A pontuação mínima para começar a receber a comissão geral é de 10 mil pontos de valor pessoal. Esta meta você pode conseguir comprando, por exemplo, apenas duas caixas de escovas dentais. E o melhor, essa pontuação você nunca perde, só acumula para sempre. Não há limite de tempo para você fazer esses pontos de valor pessoal. E cada usuário tem que passar por quatro etapas. De 300 mil pontos, de 700 mil pontos, de 1 milhão e 500 mil pontos e de 2 milhões e 400 mil pontos. Quando você atinge os pontos de cada etapa, não precisará bater esses pontos novamente. Tudo acumulável, como disse. Olha que interessante, na medida em que você ajuda as pessoas que estão abaixo de você a superar também as quatro etapas delas, a Atomi lhe comissiona e bonifica cada vez mais. Então vamos falar agora dos pontos de valor grupal. São os que são feitos a partir de compras realizadas com o código das pessoas que estão abaixo de você. Como já falei, essas pessoas podem ser colocadas por você mesmo ou vindas por derramamento mundial em ambas as pernas. Você só poderá cadastrar diretamente com o seu código apenas mais duas pessoas, uma na esquerda e outra na direita. Entretanto, você poderá registrar quantos usuários quiserem a mais, utilizando o código dessas primeiras duas pessoas, ou através dos códigos das outras pessoas que virão abaixo de você. Na medida em que seus associados vão fazendo suas compras, a plataforma vai acumulando automaticamente os pontos de valor grupal deles para que sejam transformados em prêmios e em dinheiro para você. O melhor é que os pontos de valor pessoal dos usuários que optarem em ser apenas consumidores também serão computados para você. Não há limite de tempo para ninguém. O importante é que além de consumir os produtos Atomi, você também incentive as pessoas que estão abaixo de você a fazer o mesmo. Agora vamos falar das quatro etapas da comissão geral e quanto a Atomi paga em cada uma delas. A primeira etapa é quando você alcança 300 mil pontos de valor pessoal com suas compras. Para receber nessa primeira etapa, sua equipe da esquerda terá que atingir 300 mil pontos, igualmente a sua equipe da direita. Isto é independente do nível que estes pontos estejam em suas linhas infinitas. Quanto você recebe, a empresa lhe dá uma classificação 15 e lhe paga mais ou menos 75 dólares ao dia. E você pode ciclar várias vezes. A segunda etapa é quando você alcança 700 mil pontos de valor pessoal com suas compras. Para receber nessa segunda etapa, sua equipe da esquerda terá que atingir 700 mil pontos, igualmente sua equipe da direita, 700 mil pontos. Lembre-se de que isto é independentemente do nível que esteja estes pontos. Quanto você recebe, a empresa lhe dá uma classificação 30 e lhe paga mais ou menos 150 dólares ao dia. E você pode ciclar várias vezes. A terceira etapa é quando você alcança 1 milhão e 500 mil pontos de valor pessoal. Para você receber nessa terceira etapa, sua equipe da esquerda terá que atingir 1 milhão e 500 mil pontos, igualmente a sua equipe da direita. Quanto você ganha? A empresa lhe dá uma classificação 60 e lhe paga mais ou menos 300 dólares ao dia de comissão. E você pode ciclar várias vezes. A última etapa é dividida em quatro partes. Observe bem que daqui para frente, a sua pontuação pessoal não muda mais. Vamos à primeira parte. Ela se completa quando você alcança 2 milhões e 400 mil pontos de valor pessoal. Sua equipe da esquerda deverá ter 2 milhões e 400 mil pontos, igualmente a sua equipe da direita. Quando você chega nesta parte, a empresa lhe dá uma classificação 90. Você recebe mais ou menos 450 dólares ao dia e pode ciclar várias vezes. Para a segunda parte, a pontuação não muda. Ela fica completa quando a sua equipe da esquerda fizer 6 milhões de pontos grupais e sua equipe da direita igualmente 6 milhões. Ao chegar aqui, a Atomi lhe dá uma classificação 150 e lhe paga mais ou menos 750 dólares ao dia. Só lembrando que essas comissões são pagas diariamente e você pode ciclar várias vezes. Na terceira parte, a pontuação não muda, as comissões são pagas diariamente e você pode ciclar várias vezes. Quando a sua equipe da esquerda fizer 20 milhões de pontos e a equipe da direita fizer 20 milhões de pontos, a empresa lhe dá uma classificação 250 e paga mais ou menos 1.250 dólares ao dia. E finalmente agora a quarta parte. Aqui, também como nas partes anteriores, sua pontuação pessoal não muda mais. As comissões são pagas diariamente, uma e outra vez. Quando você alcança 50 milhões de pontos grupais na equipe esquerda e 50 milhões na equipe da direita, sua classificação será 300 e você receberá mais ou menos 1.500 dólares ao dia. Estamos lhe convidando para um negócio que não lhe prejudica. O modelo de negócio Atomi é totalmente legal e validado há anos. Nesse exato momento, milhares de pessoas estão sendo beneficiadas por este plano. E aqui está o diferencial, veja só. O triângulo da esquerda representa a maioria dos sistemas de multinível que existem hoje em dia. Neste modelo de negócio, quem realmente ganha são aqueles líderes que estão no topo da pirâmide. Já o triângulo da direita mostra como funciona o modelo de negócio da Atomi. Aqui, quem está começando tem sempre as melhores condições. Por que? É que a empresa impulsiona sempre os seus novos representantes. E quem mais ajuda os que estão abaixo, ganha muito mais ainda. Veja esta imagem. Onde você está? Na Atomi. Há igualdade de oportunidades para todos os usuários. Ou seja, existe um limite que todos devem alcançar. 50 mil dólares. Dá para viver bem com 50 mil dólares? Claro que sim. Explicando melhor, quando você se cadastra gratuitamente em Atomi e faz alguma compra, você começa a subir também a sua escada do êxito em Atomi. O melhor é que os pontos de valor pessoal de quem você cadastrou, ou os que vierem automaticamente do sistema binário mundial único, vão lhe ajudar também a subir a sua escada do êxito pessoal em Atomi. Já lhe mostrei sobre a primeira fonte de renda em Atomi, que é a comissão geral, onde os pontos de valor pessoal e grupal ajudam a você a alcançar e superar as quatro etapas. Agora, vamos falar sobre a segunda forma de renda, que é o bônus de maestria. Seu negócio não fica só na comissão geral. Isto é apenas o início. A comissão geral será somada a este bônus de maestria. Veja como funciona. A empresa elaborou um eficiente plano de carreira para que cada usuário da plataforma suba os seus degraus. Isto é, cresça pessoalmente e alcance a sua liberdade financeira. Ao todo, são sete níveis de maestria. Tudo começa com Sales Master e termina em Imperial Master. Todos devem passar por este processo. Veja agora o que você ganha na medida que sobe cada degrau da escada do êxito Atomi. Aqui está o primeiro degrau, Sales Master. Você atinge este degrau na medida em que você usa e recomenda os produtos Atomi para formar assim duas equipes prósperas, uma na esquerda e outra na direita. O ideal é que você faça um planejamento com metas claras para atingir este degrau. Não se preocupe que a nossa equipe vai lhe ajudar a fazer isto no seu tempo e ritmo. Quando você atinge 700 mil pontos pessoais, sua equipe da esquerda fizer 2 milhões e 500 mil pontos e da direita igualmente, você recebe esta linha de produtos Atomi. O ciclo de desafio é quinzenal. O segundo degrau é Diamond Master, que é para aquelas pessoas que já se tornaram Sales Master e estão ajudando outros usuários a subirem também pelos primeiros degraus deles. O ciclo de desafio é quinzenal. Aqui você precisará atingir 1 milhão e 500 mil pontos pessoais, só que terá que ajudar mais 4 pessoas a se tornarem também Sales Master. Neste degrau você ganha um tablet e esta linha de produtos Atomi. Vamos agora para o terceiro degrau, Share-O-Master. É para aquelas pessoas que já se tornaram Diamond Master e estão ajudando outros usuários a subirem seus degraus. Para isso você vai precisar de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais, só que terá que ajudar mais 4 pessoas a se tornarem também Diamond Master. Você ganha neste degrau uma viagem e mais 2 mil dólares em dinheiro. Lembre-se que o ciclo de desafio é quinzenal. Já o quarto degrau é ser um Star Master, para aquelas pessoas que já se tornaram Share-O-Master e estão colaborando para que os outros usuários também alcancem seus novos degraus. Aqui o ciclo de desafio é quinzenal e você vai precisar de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais para atingir este degrau. Só que terá que ajudar mais 4 pessoas a se tornarem também Share-O-Master. Aqui você recebe de prêmio uma viagem e 10 mil dólares em dinheiro. Agora vamos falar do quinto degrau, ser um Royal Master, que é para aquelas pessoas que já se tornaram um Star Master e estão ajudando também os outros usuários a subirem os seus degraus. Aqui você precisa de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais. Entretanto, terá que ajudar mais 4 pessoas a se tornarem também Star Master. Atingindo esta meta, você ganha 50 mil dólares em dinheiro, um carro zero, uma viagem e 2 mil dólares no cartão. Lembre que o ciclo de desafio é quinzenal. Vamos agora para o sexto degrau, ser um Crown Master. É para aquelas pessoas que já se tornaram um Royal Master e estão incentivando outros usuários a conquistarem os seus degraus que faltam. O ciclo de desafio é quinzenal e você vai precisar de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais para atingir este degrau. Só que terá que ajudar também mais 4 pessoas a se tornarem Royal Master. Aqui você ganha 300 mil dólares em dinheiro, um carro zero, uma viagem de cruzeiro, 5 mil dólares no cartão para fazer suas compras. E o último degrau do êxito Atomi, ser um Imperial Master. É para aquelas pessoas que já se tornaram um Crown Master e estão se dedicando para que os outros usuários subam seus degraus. Para este degrau, você precisa também de 2 milhões e 400 mil pontos pessoais. E você terá que ajudar mais 4 pessoas a se tornarem Crown Master. Veja agora os prêmios. 1 milhão de dólares em dinheiro, um carro zero com motorista, um escritório com secretária, uma linda viagem de férias e mais 10 mil dólares no cartão. Agora que já vimos as duas formas de renda que a Atomi oferece, vamos falar um pouco sobre algumas ferramentas de êxito para o seu crescimento pessoal e a liberdade financeira. Temos os seminários de um dia para que todos possam se desenvolver em cada fase do processo Atomi. Outra excelente ferramenta da Atomi é a Academia do Êxito, que lhe dá uma capacitação especial para que você possa passar para o próximo nível. A empresa implementa também centros de educação, onde você pode aprender mais sobre o negócio e os produtos da Atomi. Para sua comodidade, todo o material dos eventos Atomi fica disponível também na plataforma. Olha que maravilha! Para valorizar o trabalho duro que você realiza na companhia, a Atomi oferece ainda aos seus herdeiros os rendimentos residuais até a sua terceira geração. Bem-vindos à Atomi!